É Pau É um mistério profundo É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da cuneira É a chuva chovendo É conversa ribeira Das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão É a mastradeira Passarinho na mão É pedra de atiradeira É uma ave no céu É uma ave no chão É um regato, é uma fonte É um pedaço de pão É o fundo do poço É o fim do caminho No rosto o desgosto É um pouco sozinho É um estreco É um breu É uma ponta É um ponto É um pimo É um gato É uma conta É um conto É um peixe, é um gesto É uma prata brilhando É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lenha É o dia É o fim da tocada É a garrafa de tana O estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro guiçado É a lama É a lama É um passo É uma ponte É um saco É uma rã É um resto De mato Na luz Da manhã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É uma cobra É um pau É João É José É um espinho Na mão É um corte No pé São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É pau É pedra É o fim Do caminho É um resto De topo É um porco Sozinho É um passe É uma ponte É um sábado É uma rã É um belo horizonte É uma febre terçã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É um grande 살 E um grande saldo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri